No final da noite, os motoristas enfrentam filas longas para abastecer o carro. Aqui nesse posto da Castelo Branco, o motorista enfrenta dificuldade para abastecer o carro. Faz tempo que você está aqui? Tem uns 10 minutos. Você já passou em alguns postos primeiro? Já vem passando, de lá para cá, da região noroeste para cá. Está enfrentando dificuldade? Está sim, está fácil não. E nos outros dias? De segunda-feira, desde quarta-feira da manhã passada para cá, está difícil de abastecer. Vale vir essa hora aqui para garantir o combustível para não ficar sem, né? Vale, vale a pena, né? Ainda moro no interior 100 quilômetros. A gente está em busca porque precisa do petróleo, mas vale a pena tentar sim. Me fala uma coisa, você mora lá no interior e está com falta de gasolina lá, de combustível? Falta de umas para frente não tem. Teberaí teve um posto só hoje, mas é uma fila de 3 quilômetros. Aonde você mora? Lá no interior? Itaguari, Itaguaru não tem, Itacoarau não tem, não tem petróleo. Da onde você veio? Campo Grande. Campo Grande. Você ficou sem combustível na estrada? Como foi? Não, porque nós abaixassemos lá, trouxemos nos galões. Você veio preparado? Preparado. Na estrada, nada de combustível. Acostando, conferindo, não tinha como completar o tanque. E agora para voltar, como você está fazendo? Agora estamos abaixando para completar em casa mesmo, né? Você está levando daqui para garantir porque ela não tem? Isso, não tem. E aqui só tem gasolina, né? Só gasolina. Acabou o etanol aqui? Acabou sim, era agora, 20 minutos. Chegou para a gente, era 6 horas da tarde, 5 mil litros. Acabou agora. Chegou para a gente, era 6 horas da tarde, 5 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 horas da